Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Eu acho ela uma pessoa que passa sinceridade no contato que se tem com ela. Isso é essencial em uma pessoa. Quando tu falar com uma pessoa e essa pessoa não olhar no fundo do teu olho, tu fica com o pé atrás. Tu fica com o pé atrás, meu filho. Quando tu falar com uma pessoa, ela não olhar no teu olho. Aí tu fica com o pé atrás. E a Manuela tem essa facilidade. Ela conversa contigo como se fossem velhos amigos. Dá carinho para um, dá carinho para outro. Ela é maravilhosa. É essa impressão que eu tenho dela. É esse sentimento que eu tenho. E por essa razão eu vou reiterar que ela tem todas as condições de fazer Porto Alegre muito mais feliz. Isso não são só palavras. Isso serão fatos verdadeiros e as pessoas vão testemunhar isso no futuro, se Deus quiser. Se Deus quiser e Deus quer. A maturidade nos faz perceber que cada prefeito deu a sua contribuição para melhorar a cidade. Por isso, manderei todas as obras da Copa. Elas não são deste ou daquele candidato. São uma conquista de Porto Alegre junto ao governo federal. O que está em jogo nessa eleição não é se as obras continuam ou não. É óbvio que elas vão continuar. O que está em jogo é o caminho que a cidade vai escolher para resolver problemas que permanecem os mesmos nos últimos oito anos. Em 2004, Manuela foi eleita vereadora. Naquela eleição, a cidade discutia problemas na saúde, educação e segurança. Em 2006, foi eleita deputada federal. A prefeitura fez pouco na saúde, educação e segurança. Em 2008, foi candidata prefeita. Nos debates, os temas foram saúde, educação e segurança. Em 2010, Manuela é reeleita deputada. A prefeitura não fez o que devia na saúde, educação e segurança. Oito anos se passaram. O governo municipal continuou o mesmo e os problemas da cidade também. Chegou a hora de mudar isso. Muitas cidades não precisaram nem de oito e muito menos de doze anos para implantar soluções inovadoras. É isso que eu e minha equipe de técnicos queremos fazer em Porto Alegre. Se outras cidades fazem, nossa Porto Alegre também pode fazer. Em quatro anos, Sorocaba construiu 70 quilômetros de ciclovias. O Rio de Janeiro construiu mais 100 quilômetros de BRT. Aracaju entregou computadores a todos os alunos da rede municipal. Belo Horizonte implantou 445 equipes de saúde da família. E Canoas fez o teleagendamento na saúde. Porto Alegre já está há oito anos com o mesmo governo e as coisas ainda demoram. Eles já tiveram muito tempo. Manuela tem firmeza, proposta e equipe para mudar isso. O programa de governo foi montado em cima de propostas, ouvindo as pessoas. Manuela se desafiou a responder uma questão. Como se pode produzir educação com tecnologia? Para fazer isso não precisa muito dinheiro, precisa decisão política. E acho que a Manuela tem todas as condições de fazer isso. A gente não pode se acomodar com as filas na saúde. Nós vamos resolver com a informatização do sistema e o teleagendamento nos postos. Também não podemos admitir que a qualidade de nossa educação não seja melhor. A Prefeitura vai acompanhar o IDEB escola a escola. E daremos acesso imediato à tecnologia para professores e alunos da rede municipal. Vamos agir na segurança. Usar pardais só para multar é uma ideia antiga. Inovar é integrar câmeras e pardais para fazer o cercamento eletrônico da cidade. E combater o furto de carros. Implantarei as paradas com telões que informam o horário de chegada dos ônibus. E reduzirei o número de sinaleiras em vias expressas. Isso significa melhorar a qualidade do transporte coletivo para usuários. E um trânsito mais ágil para os motoristas. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta, Porto Alegre, que o sol já levantou. Meu voto é para a Manuela. Vamos para o novo. Manu, nós estamos contigo porque acreditamos no teu potencial. Ela já é uma boa política e está se preparando para ser uma das maiores políticas do nosso país. Porque ela é mulher, é jovem e vai inovar. Chegou a hora de Porto Alegre dar um salto. Se tu também não te acomodas e queres uma Porto Alegre com mais justiça e mais inovação, peço que me ajudes com o teu apoio e o teu voto. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, Prefeita Manuela. A senadora Ana Amélia Lemos, colega de Manuela em Harvard e no Congresso, e indicada junto com ela como uma das melhores parlamentares do Brasil, apoia e vota em Manuela para a prefeita. Saiba por quê, indo agora no site manuelaprefeita.com.br.